Bom, desde a união das grandes lojas na Inglaterra, onde tinha a grande loja que se chamava dos modernos e dos antigos, a partir deste momento, a grande loja unida da Inglaterra trabalha os três graus da maçonaria simbólica e o grau do capítulo do arco real de Jerusalém. A grande loja da Inglaterra não inclui, não reconhece abertamente nenhum outro grau da franca maçonaria, apesar de conviver muito bem com os graus que a gente chama de graus side degrees ou graus laterais. Aqui seria graus filosóficos, apesar de nem todos são filosóficos, na verdade. Tem graus, o grau de marca, que é um grau muito ligado à maçonaria simbólica, e esses graus são, cada um tem sua gerência, sua administração separada. Quinze dias atrás, eu tive o prazer de estar presente na reunião da grande loja da Inglaterra, junto com o Grau Mestre, que presidiu, onde vários irmãos do meu distrito tiverem a honra de serem condecorados pelo Grau Mestre. Nesse momento, ele fez uma declaração histórica, onde reconheceu por nome vários outros graus. Isso realmente, para uma organização tão conservador quanto a grande loja da Inglaterra, foi uma mudança de rumo. Então, nas lojas individuais, tem vários graus, vários ritos, vários rituais trabalhados. Me vem à cabeça o Aldergate Ritual, o Emulation Ritual, mas tem, me parece, uns cinco ou seis. Além desses rituais impressos, as lojas que têm mais de 200 anos de idade, muitos têm pequenas variações nos rituais, onde eles têm o direito de continuar fazendo as coisas diferentes, porque dizem que isso é permitido por ser uma loja que pratica isso desde tempos idos. Hoje, nenhuma loja pode modificar qualquer coisa no ritual, mas as lojas que já praticam há 100, 200 anos, ou seja, alguma coisa diferente, têm esse direito. Sobre como funcionam as eleições nas lojas, normalmente, o irmão que, depois de passar pelos três graus, ele começa a ser ativo na sua loja, depois de um, dois, três anos, dependendo do tamanho da loja, ele começa a ser um oficial da loja. Primeiro oficial de grau mais baixo e vai, normalmente, ano após ano, subindo um grau no que a gente chama da escada da loja, chegando, tipicamente, depois de uns dez anos, a ser o primeiro vigilante da loja. É de praxe que o primeiro vigilante passa a ser o venerável da loja. No ano seguinte, é normal o venerável só ocupar o cargo por um ano, sendo permitido dois anos, se necessário, mas que, cada ano, existe realmente uma eleição para o venerável e para só mais um oficial, que é o guarda externo. Isso porque o guarda externo, às vezes, é um irmão que recebe um salário para tomar conta da loja. Durante e depois das reuniões. Quando o guarda externo não é pago, geralmente a loja dá para o novo venerável a chance de ele escolher seu guarda externo. Então, as eleições, normalmente, os irmãos, normalmente, elegem o primeiro vigilante para ser o venerável. Os assuntos de sucessão, geralmente, são tratados em comitê administrativo, de forma que, no dia da eleição na loja, geralmente, os irmãos já estão orientados em relação a quem são os candidatos para o cargo de venerável. Nós sabemos também, que o irmão Colin Foss, também ele foi iniciado na maçonaria da Escócia, e nós sabemos muito bem que a Escócia, com os ritos escocês, antigo e aceito, a gente sempre pensa que o escocês, a maçonaria, o rito foi criado na Escócia, quando, na verdade, foi criado na França. Então, eu queria perguntar, irmão Colin Foster, como é que foi a iniciação sua, lá naquele país amigo, que é a Escócia, que é ligada à Inglaterra? Exato. A Escócia tem uma grande loja independente da Inglaterra. Tem a grande loja da Escócia, a grande loja da Inglaterra, a grande loja da Irlanda, cada um independente, e cada um reconhece o outro. Então, como toda a família da minha mãe eram mações, eu tenho em casa o certificado de maçonaria do meu bisavô, datado, se não me engano, de 1892, escrito em papiro. Eu tenho isso guardado em casa. Então, por esse motivo, eu entrei numa loja antiga, lá na Escócia, a loja tem mais de 300 anos, tem muita história, e no anuário da grande loja da Escócia, eles dizem que a primeira loja, a primeira reunião de qualquer loja, foi uma reunião de uma loja na Escócia, e não da Inglaterra. Tem uma certa dúvida quem está certo, porque nos jogos de futebol, os ingleses sempre querem ganhar dos escoceses e vice-versa. Realmente, os rituais praticados na Escócia, que são diversos, não são documentados com tanta precisão quanto os rituais na Inglaterra, não têm nomes, realmente não é o rito escocês. Nada tem a ver. O ritual segue muita coisa dos rituais que a gente pratica na Inglaterra, mas tem partes que realmente são diferentes. Logicamente, eu não posso entrar nos detalhes ritualísticos, mas de uma loja na Escócia para a outra, também tem grandes diferenças em algumas cerimônias. Eu também queria perguntar ao irmão Colley, como é que funciona, por exemplo, nós sabemos que tem a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda, se é só uma administração, se é um governo, se é um país diferente. Então, eu queria que o irmão Colley explicasse isso para que os nossos telespectadores ficassem ao par. O que significa Inglaterra, a Escócia e a Irlanda? De fato, eu tenho que lembrar das minhas aulas de geografia, porque tem a Grã-Bretanha e tem o Reino Unido. O Reino Unido inclui todos os países sob o domínio da rainha da Inglaterra, que inclui a Escócia, a Inglaterra, o País de Gales, e a Irlanda do Norte, porque a Irlanda está dividida, tem um pedaço no Norte que é ligado à Inglaterra, e depois a parte grande embaixo, que é a República de Irlanda. Então, a Grã-Bretanha, eu acho que inclui a Irlanda toda, mas a segunda parte da Irlanda não reconhece a rainha. Então, cada país tem seu governo, mas depende das leis, como se fosse uma federação, onde todos os países dependem, as leis em relação aos impostos, as coisas mais importantes são definidas na administração central em Londres, no parlamento, e, às vezes, um dos países, a Escócia, um caso em ponto, recentemente, queria sua independência, queria ter um parlamento, e isso foi promovido pelas riquezas do petróleo do Mar do Norte, que é justamente onde eu comecei minha carreira, em 1971. Eu me iniciei na loja St. David's, Tar Bolton & Mocklin, número 133, no dia 16 de maio de 1972. Ou seja, hoje eu estou completando 35 anos da minha iniciação. Parabéns, irmão Collin. Mas...